E aí pessoal ligado na JustGamers, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui de uma coisa bem interessante É uma coisa bem diferente galera, que eu nunca encontrei em nenhum outro jogo E nesse aqui por acaso eu descobri E depois eu fui ver que tinha no mapa, mas eu nunca tinha procurado saber o que era Mas aí um dia eu tava fazendo uma missão aqui perto E eu encontrei esse local e quis saber né Só que na verdade eu nem joguei, só dei uma olhada aqui por fora Mas vamos ver juntos aqui o que vai acontecer e como funciona isso Primeiramente né, desculpa eu não mostrei o lugar aqui do mapa Olha, é na parte aqui ó, é na parte oeste do mapa Bem aqui perto desse, se vocês terem um zoom Aqui no Ongs Parking E fica bem aqui nesse lugar, perto desse artes marciais aqui Desse clube de artes marciais É aqui ó, Cockfighting Tem três no mapa na verdade pessoal Tem esse aqui onde eu tô, eu tava mais próximo dele, por isso que eu vim nele Tem outro nesse local aqui do mapa E tem mais um aqui embaixo também ó Tô desperto do mar Então vamos aqui ver como é que funciona isso Beleza, vamos falar com ele Opa, então galera, ela é uma briga de galo mesmo aqui realmente Então vamos aqui selecionar esse aqui Tá Tem zero vitórias Esse aqui também Então beleza, vamos com esse primeiro aqui mesmo E eu vou apostar Deixa eu ver quanto que dá Não, vou apostar o mínimo Que eu nunca joguei isso Não sei como é que funciona Se eu tenho que controlar ou não Então vamos lá, enter Beleza, vamos aqui postar ele Boa, sou Caraca, olha o tanto de sangue que tem no negócio E galera, não sou eu que controlo não lá Boa Ele ataca sozinho, não tô controlando nada Só que eu tô olhando aqui Olha como é que tá tudo sujo de sangue aqui velho Só tensa essas brigas desses galos aqui Deve ter direto aqui, frenético Não, 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 vamos lá, mata, mata Ó galera, eu sou contra esses ataques assim Essas coisas de animais desse jeito Tipo, briga de galo, briga de cães Mas eu ganhei, então eu tô feliz E cara, eu ganhei duas conquistas Caraca, eu ganhei bastante dinheiro 100 mil, né Tipo, eu ganhei 50 mil que eu tinha pago, mas O que eu ganhei do cara Beleza aqui, primeira luta Se vocês puderam ver, eu venci Legal Então outro negócio que eu vou mostrar pra vocês Galera, daqui a pouco eu mostro Mas vocês vão ver aí pelo título Já volto Então voltando aqui pessoal Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Umas pessoas dizem que é easter egg Outros dizem que, sei lá, é coisa nada a ver Eu não sei se tem a ver o que eu vou falar Ou se tem nada a ver, né Porém eu vou mostrar pra vocês Uma curiosidade que muita gente tem Que é nessa parte aqui do mapa Bem aqui Um pouco acima do centro mesmo Nesse cantinho aqui, tá vendo? Onde eu tô aqui mesmo Então vocês veem pra cá E aqui em cima, olha Tem esse cartaz, esse pôster aqui Que, né Pelo jeito ali, né Muita gente diz que é um banner, né Um cartaz pornô Então muita gente diz que isso aqui é um cartaz de filme pornô Não sei se é verdade Se não for, vocês me desculpem se for Vocês, sei lá Fiquem aí só observando mesmo Mas é só isso mesmo que eu queria mostrar à galera Mas pra complementar mesmo Pra não ficar muito pequeno o vídeo Por causa da briga de galo E do lado, pessoal Ainda tem esse Esse Outro cartaz aqui, né Mas isso aqui é mais Acho que coisa de sex shop Não sei Easy on, easy off Ah, beleza Então é isso, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se vocês gostaram E quiser ajudar um pouco o canal Deixa um gostei aí embaixo Que vai ajudar bastante mesmo Se você também quiser ajudar mais ainda Divulgue vídeos pros seus amigos Compartilhe nas redes sociais E é isso Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais E até mais